Por meio dos amistosos que o técnico do Berlândia Esporte Clube, Zé Humberto, vai saber quem são os jogadores que irão disputar o primeiro amistoso do ano contra o time do Boi em Ituiutaba. Nós vamos conversar com o jornalista esportivo Marco Franco, ele vai dar mais detalhes da equipe. O time, por enquanto, está no caminho certo, né? Falta ainda chegar aquelas peças que todo mundo está sabendo, né? Principalmente o setor de meio campo, coisa que deve acontecer essa semana. Entendo que a diretoria deve anunciar essa semana aí, contratações para esse setor do meio campo. Por enquanto, um time modesto, mas competitivo para esse campeonato. Ângelo, o que a gente pode aguardar aí de novidades para esse amistoso contra o Boa? O Berlândia está trabalhando dentro de um planejamento, estamos seguindo esse planejamento, hoje estamos fazendo esse coletivo. E a gente espera, nesse primeiro amistoso aí, o Berlândia mostrar a cara, mostrar os jogadores para a torcida. E esperar fazer um bom trabalho aí, porque é o início da nossa preparação aí para o módulo 2. João, quais as novidades aí para a equipe? O que a gente pode esperar de contratação para esse primeiro amistoso? Bem, nós estamos basicamente nesse primeiro amistoso, já com a situação um pouco fechada. Nós temos que fazer esses amistosos, para a gente fazer uma análise mais profunda do time. Entender quais são realmente as peças, né? Através de uma avaliação técnica, da comissão técnica. Para ver se a gente tem que buscar realmente alguns reforços. Só a partir daí, desse primeiro amistoso que será feito com boa lá no domingo, é que a gente vai ter o segundo momento do trabalho.